Tá começando o esporte por esporte, vai levar de sua norte, sua resenha esportiva sem igual. Armando Gomes, deixa o clima envolvente, tá alegrado o ambiente, tem o toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte não esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou, a hora é essa, sua sorte está chamando, só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, se segura na cadeira, vem pra cá, e a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa, participar. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade, vem da nossa independência. A equipe do esporte por esporte, joga ali por bate forte, 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 e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade, vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali por bate forte, 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 TV, mais esporte para você, na emissora que notabilizou-se como a emissora dos grandes eventos externos. O programa de hoje, a produção dos companheiros jornalista Aldo Neto e o nosso Bil Pérez, nos dá a seguinte composição de mesa. À esquerda, a presença do companheiro e repórter Volney Lima, que está integrando a mesa aqui prazerosamente além do Volney. E aí, conosco também o jornalista Wagner Frederico, integrando a mesa aqui também, na minha ala esquerda. Além de ambos, tenho comigo meu companheiro jornalista, meu querido Vanir Alberto Mateus. Obrigado, Vanir. Tudo bem contigo? Tudo bem, irmão. Tudo bem na Santa Quarta. Obrigado. E a gente completa aqui o nosso quinteto com o companheiro jornalista Ricardo Pérez. Pronto? Então pronto. Vamos aos destaques. O Santos confirmou a venda. Parece muito pouco, né? Até hoje, não sei o horário exato, de 8.700 ingressos jogou com o Palmeiras. 12 mil. Já chegou a 12. Então já melhorou um bocadinho. Mas mesmo assim, não me parece que seja um... Santos e Palmeiras, depois dessa abstinência de futebol aí por 35 dias, né? Voltam os times e até agora o Santos não consegue lotar o Pacaembu. Vamos aguardar. Pode ser que eu esteja equivocado e tenhamos nesta quinta um público de 28, 27 mil pessoas. Pode ser. Mas pelo andar da carruagem... Tudo bem, Vão Ney Lima? Boa noite, Vão Ney. Boa noite, Armando. Boa noite a todos. E eu também espero que melhore, viu, Armando? Porque se a diretoria tem sua responsabilidade, a gente vai falar bastante aqui. Se nós cobramos também desempenho dos jogadores, se cobramos aí a atitude do treinador, o torcedor tem que fazer a sua parte. Ah, mas na boa, não. Não interessa. O time do Santos hoje vive um momento que é ruim. Precisa, independente de... Claro que eu quero, o torcedor quer. Todo mundo quer os grandes times de futebol jogando bem. Jogando bom futebol. Então, é legal quando o Santos está jogando bem, o Palmeiras está jogando bem, o Corinthians, o São Paulo, você tem um nível técnico legal. Só que quando você está na situação que está o Santos, numa posição meio que ingrata na tabela, sabendo que tem sequência de jogos difíceis, você tem que, em primeiro momento, depois a gente vai analisar se jogou bem, se jogou mal, mas tem que se garantir ali no resultado para até dar tranquilidade ao trabalho. E o torcedor faz como? O torcedor tem que cobrar, tem que exigir, mas tem que ir lá primeiro, incentivar, ajudar, fazer a sua parte no momento ruim, o momento é ruim, o momento não é mais ou menos não, para quê? Para que esse time possa ter um respiro e aí sim você poder querer algo mais. Então, cada um na sua, espero que o torcedor corresponda. Está como você bem mesmo disse, há um tempão você ninguém tem que gastar dinheiro com ingresso, o preço não está absurdo, tem promoções, quem é sócio está pagando um preço legal, tem vários tipos de ingresso, até por R$10,00 para quem é sócio. Então, digamos assim, é aquele jogo que não é tão tarde assim, não é tão tarde assim, não tem desculpa para não prestigiar. Concordo que, ah, está devendo dentro de campo, mas é o que eu digo, cada um na sua. Com relação ao time do Santos, é claro que vamos esperar, a passagem pelo México foi decepcionante, porém passaram alguns dias, vamos ver o que acontece. Em termos de bastidores, o companheiro Samir Carvalho adiantava hoje, por volta das 16 horas, que o Santos já tem o acerto com o Carlos Sanches e, restando a partir de amanhã, os exames médicos e a assinatura do contrato, mas os entraves que impediam, que era a questão salarial, a questão de dinheiro, teve um acordo, como diz o bom senso, o Santos cedeu um pouco, o jogador cedeu um pouco e chegaram naquele famoso meio termo, né? Mas o Alexandre Matos fez um papelão, né, Bruno? Não, é. Porque o Santos já tinha, a transação já estava concretizada, já tinha se apalavrado com o empresário, com o jogador, tudo certinho já. E o Palmeiras fez, tentou fazer o que fez com o Keno. O Keno já era jogador, ele ia descer a serra, o Keno. A informação eu não posso dizer à pessoa que me disse, mas eu tenho plena consciência de que eu estou falando. O Keno ia descer a serra já para assinar a conta, estava tudo certinho. O Palmeiras, num telefonema, acabou podando e mutilando essa transação do Santos. Agora, com esse rapaz que o Vônia acaba de citar, é o Uruguai, ou ele, né, Vônia? Isso, Uruguai. É, ele estava tudo certo já e o Palmeiras tentou. É que o rapaz foi, desculpe interromper, Vônia, mas eu quero dizer que o rapaz foi ponta firme, ele segurou, ele segurou não, agora já estou apalavrado com o Santos. Não, é verdade, Armando, é verdade, só que, infelizmente, Armando, isso acontece no futebol. Acontece. Quem está muito mal na agulha faz, eu também concordo com você, não acho legal. Lembra uma época que virou uma, a palavra era essa, a palhaçada entre Santos e São Paulo, um querendo atravessar o outro. Isso atravessaram constantemente. E a maioria dos jogadores deram errado nos dois clubes. É, o Lenilson foi uma desse. Lenilson. Aí, o São Paulo comemorou que pegou o Lenilson, que não jogou nada lá. Alcente comemorou que pegou o Tcheco, que não jogou nada aqui. É, o Tcheco, é. E vários outros ficaram naquela lá, um querendo furar o olho do outro, como dizem, né? É verdade. Então, quem está com bala na agulha, infelizmente, Armando, no futebol, é assim. Está com bala, se os dois estão com bala, fica a disputa. Aqui não está, um vai lá e atravessa, como você disse bem, é coisa rara. Agora, os empresários do jogador cumpriram aquilo que já vinham acertando com o Santos. Isso não é comum acontecer, mas aconteceu. Então, o Santos corre agora também atrás de atacantes, né? Então, vamos ver o que acontece. Tem o Derlis, que é o atacante paraguaio, que o Santos tenta contratar. Eu acho que o valor acaba sendo um tanto alto pelo número de gols. O Santos está atrás de jogadores no mercado sul-americano, ao contrário do que fez com os jogadores de meio campo, que a questão do preço, tudo é caro hoje em dia, não tem como fugir, mas são jogadores que têm um currículo, apesar de não serem novos, e estão jogando. Entre esses atacantes, o que me preocupa são todos jogadores com número baixíssimo de gols. Ah, o cara pode vir do Santos a arrebentar? Pode, mas tem adaptação, tudo. Eu acho arriscado. Acho que você vai gastar, ou você gasta com uma promessa que todo mundo sabe. O mundo sabe que o cara está ali para arrebentar, e não é time brasileiro que contrata, é time europeu. Então, eu acho isso complicado. Se era para gastar, eu acho que o Cruzeiro fez um bom negócio, pontual. Por quê? Fez com um ano com o Barcos, um cara que todo mundo sabe que já passou pelo Brasil, nos dois times que passou marcou bastante gols, está no valor normal desses jogadores todos, e é uma temporada só que fechou, que se for o caso, renova depois. E é um cara que está fazendo gols atualmente. Só nessa temporada já fez 11 gols, em 21 jogos, amém? A média é boa. Fez 4 no treino. Oi? Fez 4 no treino. Quem? O Barcet, então? Mas na própria LDU, ele estava vindo bem. Então, o Santos está pegando outros jogadores que são promessas, são moleques, mas se você vai pegar um na carreira, tem 9 gols, o outro tem, não sei... Poxa, números baixíssimos. E eu não sou contra esse tipo de investimento. Mas a necessidade hoje é outra. Se você está com o seu time certinho, o time está bem, está azeitado lá, você traz uma promessa dessa, acho que você vai utilizar o cara, tudo bem, é um investimento. Nesse momento, o Santos precisa de imediatismo, entendeu? O Santos tem seus jogadores, tem seus atacantes, está sentindo falta de um homem gol? Se é para trazer, traz um que possa tentar resolver. Então, esses caras que já são mais rodados, que já tem ali a quilometragem e os números a seu favor, é uma coisa. Agora, a aposta para atacante agora, está arriscada a virar mais um problema. O Santos precisa de alguém para resolver. 23 e 14, o destaque agora é seu, Wagner e Frederico. Boa noite, Wagner. Boa noite, Armando. Boa noite a todos. Antes do meu destaque, quero mandar um abraço, Armando, para o Rogério, lá da Litoral Extintores, que em breve será nosso parceiro aqui no programa, lá da Praia Grande, bairro Oceano, lá da Praia Grande. Um grande abraço, Rogério. Torcedor do? Torcedor do Corinthians. Mas a gente boa. Não tem nada a ver. Se todo mundo gostasse do verde, seria do amarelo. Corintiano Roxo, está meio preocupado com o Corinthians para o brasileiro, o time perdeu força. Onde é que fica, Rogério? Fica lá no bairro Oceano, um bairro bastante movimentado, é uma empresa grande. E o que tem de e-mail aqui da cidade de Oceano? Sim, ele mesmo, é telespectador assíduo lá, tem muita gente lá no Oceano. O Oceano é praia grande como um todo, né? Vila Caissara, forte, Guilhermina, o pessoal acompanha bastante a gente aqui. Abraço, Rogério. O Vonem falou no começo do destaque dele sobre a torcida, né? Realmente é pouca gente, né? 12 mil, um clássico, o Santos e Palmeiras, né? O Santos numa situação delicada no campeonato. Agora eu acho que não é culpa do torcedor, não. Acho que a obrigação é do clube de atrair. E há várias maneiras de atrair torcedor. Eu lembro de uma época que eu cobria... O Vonem deve lembrar também, trabalhou muito no dia a dia do Santos. Eu cobria o Santos pelo Diário de São Paulo. Semana de clássico, né? Na época do Luxemburgo, do Leão. O que se fazia de promoção? Promoção no sentido de entrevista, de mandar o jogador falar. Você pegava o principal jogador, de chamar a torcida. A gente está na semana de um clássico, o Santos e Palmeiras. E hoje, se eu estou errado, se você soubesse, eu não vi. Você viu alguma entrevista de algum jogador do Santos? Não. É verdade. Dando entrevista no CT, falando do jogo, chamando torcida. Você viu isso? Não, não tenho. O Santos acabou de contratar um jogador aí, o Brian Ruiz. Poxa, chama o cara, leva para o estádio, fala... Caras de férias, né? Mas ele podia fazer um vídeo com o Amado. Sim, fazer... Exatamente, exatamente. A gente vive num mundo hoje de tecnologia. Não precisa estar aqui presente para fazer algum tipo de promoção. Manda um vídeo, dando um apoio. Gente, não se faz nada para promover o espetáculo. O preço até acertado. Não se faz nada. O preço ficou legal, mas eu concordo com você. Tem que ter outras ações complementando o preço. Claro, lógico. Semana de clássicos, o time precisando, né? Tendo aí atrativos, né? Acabou de contratar um jogador, está contratando outro, o Carlos Sancho, que deve chegar na semana que vem. Já acertou. Já acertou. Deve ser apresentado entre terça e quarta-feira. Só falta realizar o exame médico. Poxa, tem tantos motivos para você fazer uma promoção, né? E não se faz nada. Aí depois reclama que não tem torcida, que a torcida não vai ao estádio. Poxa, o que aconteceu com as pessoas que dirigem futebol? Não tem mais criatividade? Não tem mais iniciativa? Eu acho isso realmente lamentável. Hoje, um dia, dois dias antes da partida, que é na quinta-feira, nenhum jogador falou depois do treino. Quer dizer, o clube se fecha e quer promover uma partida como? As grandes empresas, elas se abrem, elas chamam os seus clientes. E o futebol é assim. E o clube é mandante, né? E o clube é mandante. O clube tem que chamar a torcida. A obrigação do Santos é dele chamar a torcida. Principalmente aqui em São Paulo, nos jogos de clássico, apenas só uma torcida. A torcida do clube mandante que participa do jogo, que pode ir ao jogo. Quer dizer, o Santos tem tudo na mão aí para lotar o Paquembu, fazer uma grande festa, incentivar, apoiar o time e não faz nada. Lamentavelmente, o que se vê é isso, porque você não tem promoção. Podia ter, olha, mulheres pagam tanto. Tanta coisa. Não, a questão do preço, no preço eles foram bem, tá? Tem ingresso até de 10 reais. Mas como assim, tem preço de 10 reais de um tobogã? Não, não, mas todos... Foi feita uma promoção no site, foi bem divulgado no site. Dando prioridade, obviamente, corretamente, primeiro para os sócios. E os preços foram bacanas. Não estão preços ruins, não. Para clássico o preço está legal. Essa questão de preço, para esse jogo, acertaram. Não tem o que se discutir. Só que é necessário fazer um barulho, né, irmão? Claro. Ainda mais o sangue, viu? Divulgar. Se você não falar, eu estou aqui, é que nem propaganda. Cheito faz propaganda em rádio, jornal, TV, internet. Por exemplo, o produto dele, por exemplo, for, vamos supor... Paçoquinha, né? Ele vende paçoquinha. Ele anuncia num programa de rádio, ou de TV, ou num jornal, ou na mídia, enfim. Seja onde for. Ele não pode esperar que ele anuncie hoje e amanhã vai vender 300 paçoquinhas a mais. Tem que dar um tempo. Quem vende camisa, anuncia num programa de rádio, FM, AM, espera um pouquinho, né? No qual eu anunciei hoje e amanhã eu quero vender 10 camisas ou 20 camisas a mais. Quem vende carro, anuncia num programa de televisão em São Paulo, aqui, no Brima, ou vendei... Amanhã eu vou... Não é? Propaganda. Para você manter-se na mídia. Para você dizer, olha, eu estou aqui. Eu estou vivo. Eu moro aqui, neste lugar. Isso é propaganda. Isso aprendi isso na faculdade. Você tem que, evidentemente, chamar, mas dizer assim, olha, eu estou vivo. Porque ninguém pede, por exemplo, entra num supermercado e fala assim, olha, me dá uma esponja de aço. Ninguém fala. Por quê? Porque o nome marcou. Me dá um bom bril. É ou não é? Me dá um bom bril. Ninguém fala me dá uma esponja de aço. Por quê? Porque marcou. Então, propaganda é marcar o nome. Você não pode anunciar hoje e amanhã eu queria ter uma revira-volta, ela vai ficar milionário. Um exemplo disso é chiclete. Não é assim, né? Chiclete. O maior exemplo disso. Também? A mesma. Chiclete é marca. E outros exemplos, né? Vanira, o Verda Tomateu. Vanira, do meu tempo da... Você chegou a tomar a tutubaína do nosso tempo? Opa, e como? Era uma das melhores que tinha. Era uma delícia, né? Era uma das melhores, até hoje, né, Armando? Agora, só para complementar o que vocês estavam falando, se eu me recordo bem, eu não sei se o Ricardo vai saber, lembra disso também, a Coca-Cola que vocês tomam hoje, ela durante um ano, ela vendeu cem garrafinhas. Um ano, cem garrafinhas. Isso é dado... Estatístico. Estatístico. Hoje, o que é a Coca-Cola? É o que vocês estão falando agora. Não adianta você... Ela anuncia em 87 países, ela anuncia. Então, se a pessoa for anunciar um produto hoje num programa de televisão, ou de rádio, ou de jornal, ou em qualquer veículo de comunicação, ele não pode ser restrito a um período curto, porque não dá ênfase para que todas as pessoas, o máximo possível, um número representativo, vá conhecer esse produto. Então, existe... Estou dizendo, Coca-Cola é a bebida mais vendida no mundo, acredito eu. E ficou um ano para vender cem garrafas naquela época. No Cuneste, no Cuneste, é verdade. Não é verdade? Então, é só para enfatizar um pouquinho o que vocês estavam falando. E com referência ao jogo de quinta-feira, você disse que a falta de jogos... Eu acho o contrário, Armando. Nós tivemos uma avalanche de jogos, de tarde, de manhã, de noite, de tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado, menos, lógico, falando em Copa do Mundo, né? E com isso, as notícias dos próprios clubes também, em função da própria Copa do Mundo, ficaram sem aquelas notícias que poderiam ser alviçareiras, interessantes, né? E também, durante esse período, eu não sei se não teria um tempo mais hábil para que essas contratações que hoje o Santos está fazendo poderiam ter sido adiantadas. Para que hoje, na semana do evento, justamente para complementar o que vocês estavam falando, esses artistas da bola que estão sendo contratados hoje pelo clube, pudessem dar toda essa ênfase para essa partida que vai ser realizada, no qual o Santos é o mandante do jogo. Não é querer defender aqui... Não, não, não. Eu estou dizendo que se desce, Armando. Não estou dizendo que... Porque é o seguinte, quando eu falei aqui há dois meses, o Santos vai contratar dois ou três jogadores internacionais, dois dos quais estão disputando ou disputarão a Copa do Mundo. Falei aqui. É verdade. Aí vi um monte e meio me cobrando. É verdade, é verdade. E o Santos acaba de contratar realmente dois jogadores, o Bayern Ruiz e o Sanches, dois jogadores que jogaram realmente a Copa do Mundo. E pode vir mais um, que é o paraguaio. Então, seja como for, neste aspecto o Pérez está cumprindo a palavra. Mas por que não fez isso antes? Como pode fazer? Se estão jogando. Por que... Mas os da Copa, sim, você tem razão. Os dois do meio... Então... É dos dois do meio. Mas o atacante, em nenhum momento, foi cogitado da Copa. O atacante... Quem não foi da Copa, você já tinha que ter corrido atrás. Vê o São Paulo, como trouxe jogadores que não disputaram a Copa, se antecipou. Então, o Santos, nesse aspecto, Armando, demorou muito. Por quê? Ficou naquela espera do Ricardo Gomes, demorou para definir se o Jair ia ficar ou não. Não, tudo bem, houve uma morosidade. Essa morosidade atrapalhou. Deixa eu já voltar com esse tema, mas já deixa eu garantir o destaque do meu companheiro, o Ricardo Pérez. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Boa noite, Armando. Boa noite, amigos de Esporte por Esporte. Já muitos e-mails aqui. E, Armando, gostaria de fazer uma meia-culpa do programa, porque ontem circulou em vários grupos de WhatsApp, santistas, e a gente até comentou aqui no programa sobre o problema daquele rapaz lá, que estava com a camisa do Corinthians, que disseram que tinha várias mentiras. Eu fui checar hoje essas informações. Ontem nós já fizemos uma retratação disso, porque depois percebemos que a notícia era distorcida e tinha mentira. Primeiro, o rapaz não é diretor da base. Segundo, ele não entrou agora no Santos. Terceiro, ele já trabalha há três meses no Santos. E também tive informações que é um excelente profissional de logística, que faz a logística da base, um trabalho que muitas vezes não aparece, mas que é por demais importante. Então, a gente gostaria aqui de avisar até nas pessoas tomarem muito cuidado com tudo que se lê, com tudo que se envia, porque às vezes a gente coloca em jogo a reputação de uma pessoa que ela demorou a vida inteira para construir, e num clique, num estalo, a gente joga tudo no lixo. Então, nós ontem chegamos a comentar, mas depois, já durante o programa, nos retratamos, e hoje com as informações que eu tive, que várias pessoas me informaram que eram mentirosas aquelas informações, a gente mais uma vez pede desculpas se alguma coisa aconteceu. Eu não vou nem falar o nome dele, que é para não exaltar mais, e todas as informações sobre aquilo eram mentirosas, que infelizmente, né Armando, às vezes as pessoas, no afã de fazer uma política contra uma diretoria, ou contra um elemento ou outro, botam em risco a reputação de alguém. Mas, Ricardo, eu quero deixar claro para você, que os e-mails recebidos aqui no programa ontem, furiosos, né, contra essa pessoa, nenhum deles atestava que ele era incompetente, que ele era isso, apenas o que se restringiam-se a dizer que ele tinha fotografias com a camisa do Corinthians, e que não pegava mal trabalhar no Santos. E o cachorro com a camisa do Santos. É, e havia o cachorro com a camisa do Santos. Essa fotografia marcou muito mal, né. Eu não vejo afinidade, Ricardo. Você já pensou, Ricardo, você sabe que o Corinthians tem a rádio dele, né, a rádio Corinthians, tem a televisão, como o Flamengo, tem TV Flamengo, muito bem. Já pensou se a Crônica de São Paulo descobrisse, por exemplo, que o Armando Gomes vai trabalhar na rádio Corinthians? Pô, o Armando é torcedor do Santos. Ou outra, na rádio Santos, o comentarista fosse Juca e Furi? Ou na rádio São Paulo, o coordenador fosse Roberto Avaloni? Também não. Porque não há afinidade, não há sentimento, não há aditivo umbilical, raiz, para que o cara trabalhe ali. Você não pode pegar um judeu e falar você vai ser prefeito aqui da Palestina. Mas, Armando, você não acha que, por exemplo, os exemplos que você deu são posições de muito destaque, completamente diferente de um trabalho de logística, onde você não aparece para o público? Porque eu duvido que no Santos só tenha torcedores do Santos. ali é uma área técnica. Você está falando de uma área artística, que mexe o sentimento. É uma área artística, eu acho que realmente você teria razão. O cara tem que ser falso. O cara vai... Até desculpa com o Ricardo, mas o cara pode chegar ali e querer colocar um gol com emoção que ele não tem. Mentirosa. É uma emoção que ele não sente. Como disse o Ricardo, não sei quem passou essa informação para ele, mas eu já tinha também essa informação. Ah, foi... Rodou em todas as redes sociais. Ele é uma pessoa muito competente naquilo que faz, naquilo que executa. Se é competente, não temos nada a obstar. Agora, o problema é que os e-mails chegaram por esse fato, ou seja, o fato dele ser corintiano. Ah, mas você... Não, ninguém é contra. Todo mundo gostasse do amarelo, não existia o azul. Então, os corintianos são... O problema é trabalhar no Santos. Esse é o diferencial. E outra coisa, né, Armando, que a gente também tem que tomar muito cuidado, que hoje eu pego uma foto e te boto uma camisa do Corinthians em cinco minutos no computador. É verdade. Com a camisa do Santos, eu mudo o distintivo em cinco minutos no computador e falo, ah, Armando, com a camisa do... Então, a gente precisa tomar muito cuidado que uma montagem de computador qualquer criança faz. Por isso é que as pessoas que trabalham com isso aqui, com rede social, e quando vem alguma coisa, devem tomar todo o cuidado para saber se é verdade ou se é mentira. Porque senão vão botar, ah, mas saiu na internet. Você bota na internet, né, que a capital da Argentina é Montevidéu. E todo mundo vai passar a acreditar que a capital da Argentina é Montevidéu. Por que a gente tem que sair na internet? Pode sair na internet que, olha, apareceram os filhos gêmeos do Clodovil, com 18 anos. É, é verdade. Você acredita? Não, é verdade o que você está dizendo. Não tem nexo, né? Com todo respeito, mas então não é tudo que se escreve que é verdade, né? 23 e 29. É que são trigêmeos, não são gêmeos. Vamos ao vivo, senhoras e senhores, em nome de Braga, 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 Braga Peneus. Vamos tomar um cafezinho com o meu amigo Carlinhos, lá no Braga, fazer um orçamento sem compromisso. Todo tipo de roda, pneu, aro, qualquer marca, você tem a plena disponibilidade do meu amigo Braga. Faça um orçamento. Betancuro, ali em esquina com a Avenida Conselheiro Nebias. Braga, 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 Braga Peneus. E também ao vivo, senhoras e senhores, com o Boquerão Express, a mais gostosa comida por quilo de toda a Baixada Santista. Um almoço por quilo imperdível. Boquerão Express, Loboviano 89, onde o fatiola e arrebenta a boca do balão. Um almoço por quilo imperdível, aberto das 11 da manhã até as 4 da tarde. Repito o endereço, Loboviana 89, aqui pertinho da universidade. 11 e meia da noite. Continuo, não sei se aí no e-mail do programa, mas no meu pessoal, continuam várias pessoas aqui, eu não dou nomes aqui, por questão até de respeito, indagando sobre o possível impeachment do presidente do Santos Futebol Clube. Eu mais uma vez, talvez até pela segunda ou terceira vez, quero pedir desculpa, não é um assunto que me agrada, se alguém quiser falar sobre o tema à vontade, a mim não me agrada. Essas fofocas, essas coisas, eu quero falar de futebol, eu quero falar do time que o Santos vai enfrentar, quem vai jogar, se ele vai meter o Luiz Felipe no time, ou se vai jogar realmente o Gustavo Henrique, se o David Bras se recuperou, se contratou o Brian Ruiz, se o Pérez, se o Sanches, vem para jogar com o meio afuçador, ou se vai jogar como jogou lá, meio retraído, caindo pelas berbas. Eu quero saber disso, o futebol, mas a pessoa insiste em saber das fofocas, e quem vai cair, quem vai subir, quem vai não sei o quê, que coisa, acho que a cidade de Santos, e a Baixada Santista num todo. Já que você falou do time, a gente pode dar alguma informação sobre o time que deve jogar? Pode, pode. Quinta-feira, A escalação provável que a gente tem até agora é o Wanderlei, Vitor Ferraz, aí é uma dúvida entre o David Bras e o Lucas Veríssimo, o Gustavo Henrique deve ser mantido no time, e na esquerda o Dodô, né, Boni? Isso. Na esquerda o Dodô. Ele deve armar o time com dois homens de meio, o Alisson e o Jean Mota, e colocar os quatro atacantes. Então, continua tudo igual, né? O Ságio, o Rodrigo, o Bruno Henrique e o Gabigol. Taticamente é o mesmo que ele tem. Não, entra um atacante a mais aí, né? Porque o Bruno Henrique não vinha jogando, né? O Bruno Henrique não estava jogando antes da Copa. Então, ele jogaria com quatro atacantes. Deixa eu falar uma coisinha a respeito das contratações do Santos, que agora, eu recebi um e-mail aqui, da pessoa que está me confirmando que eu falei isso no dia 29 de maio. Está gravado. Eu falei, olha, o presidente José Carlos Pérez falou para mim, eu encontrei com ele num restaurante, e ele falou assim, virão dois ou três jogadores que vão jogar essa Copa agora. A Copa faltava um pouco para começar, alguns dias. Eu acreditei, não tenho por que não acreditar. Peguei, vim aqui e falei, olha, o presidente José Carlos Pérez me disse que vai contratar dois, a nível de seleção, a nível de Copa do Mundo. Aí começaram a pingar um monte de e-mails, até brinquei com a Denise, que estava aqui naquele domingo, quando o telespectador mandou um e-mail para cá, dizendo, escuta, Armando, você é que vai fazer a contratação? Eu falei, não sou eu. Apenas me falaram que a contratação virá. Os dois da Copa do Mundo que ele se referia são o Brian Ruiz, um, que jogou a Copa. Camisa 10 da Costa Rica. E o Uruguaio. Carlos Sanches. O Sanches, que também jogou a Copa. Quanto ao terceiro, que é o Paraguaio, o Pérez não me falou nada. Mas na realidade, eu não tenho por que não acreditar. Precisa vir o jogador. Aí, o que não é correto agora, viu, Ricardo Pérez, é o Santos não ir bem contra o Palmeiras, perder o jogo, me parece, perder ou ganhar do Palmeiras, não me parece nada anormal. Perder, ganhar ou empatar, não é nenhuma anomalia. É claro. Mas pelo momento do Santos, o Santos tem maior obrigação, maior necessidade de ganhar. Então, o que acontece? Não ganha do Palmeiras, aí joga depois no Chapecó. É horrível jogar lá. Eu conheço aquilo. Empata lá. Pega o Flamengo. Aí pega o Flamengo. Aí não é... Aí manda o Jair Ventura embora. Bota fogo até o Flamengo. Aí começa a chegar... Aí começa a chegar as contratações. Entendeu? Aí o técnico que vem, chega com as novas contratações. O que me parece errado. Agora me desculpa. Vai dar as contratações? Dá para o Jair Ventura. E se ele não for bem, é rua. Agora me desculpa. É o destino de todos. Me desculpa. Se perder para o Palmeiras, ou perder depois para a Chapecóense, para o Flamengo, e mandar o Jair Ventura embora, aí é você assinar o atestado de burro. Me desculpa. Porque se era para demitir, tinha que ter demitido. Tinha que ter demitido. Logo antes. Logo depois que terminou o campeonato brasileiro, para que o novo técnico tivesse tempo de conhecer o elenco, treinar, preparar para o segundo segundo. A nível de ilustração, hoje é aniversário do Pérez e do Rubão Marino. Só que a questão toda é a seguinte. O erro, o erro, é o que eu falo. Eu estou junto quando vai se criticar esse excesso de preocupação só com o impeachment, é ninguém tentar sentar, conversar, parar arestas e ver o bem do clube. Isso eu acho que está errado. Mas por outro lado, em termos de crítica, e por isso não quer dizer que o cara não tem que continuar lá fazendo o seu trabalho já que ele foi eleito, não pode o Santos, na véspera do jogo do Fluminense, já fala antes do jogo, independente de se ganhar, perder ou empatar, nós vamos decidir, depois da parada da Copa, quando parar, se vai continuar o cara ou não. Não, não pode. Já tem que ter definido. Mas é de que não estou falando. Eu sei, não quis falar antes, não fala. Mas acabou o jogo, o mantinho, o cara não. Aí depois fala assim, eu vou esperar ver se eu acerto com o Ricardo Gomes para ele definir. Pô, o Ricardo Gomes não estava trabalhando com o Santos. Só que nós temos que ponderar, por exemplo, futebol é muito dinâmico. Nesse meio tempo, o Santos recebeu 200 milhões de reais. A situação financeira do Santos mudou da água para o vinho. Mas é bem a situação financeira do Santos treinador. Sim, mas tu precisa de dinheiro para contratar. Ah, claro. Então o que tu pode ir, até não pode ir, manda esse embora, paga o muro também. Quando foi para a parada, já estava definido o dinheiro do Rodrigo. Não, 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 não estava não. Não estava não. Ricardo. Não, estava uma possibilidade. Não, a venda estava definida. Estava definida a venda. O que estava definida? A venda do Rodrigo estava definida. Não, não, não. Existiu o interesse, não tinha batido o martelo. Não tinha batido o martelo e já sabia. Não, não, não. Não, porque... Ricardo, já sabia até que ia... Ele não ia jogar. Veja bem, no jogo contra o Fluminense, ainda não tinha batido o martelo. Sim. Foi batido o martelo, quatro, cinco dias... Estava assinando, só estava... Não, estava tudo certo, mas faltava... Não, não, estava tudo certo, Ricardo. É só colocar papel. Tudo certo é dinheiro no bolso. Ricardo. Tudo certo. A gente já cansou... Ricardo, a gente não jogou político, Ricardo. Eu já vi jogador posar com a camisa do time e depois não está tudo certo. Ricardo, nada te impede de conversar no mercado. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. É lento, é lento. Como foi lento quando ganhou a eleição? É lento. Pô, eu estou falando um fato, não está dizendo uma... Você me comprou um raciocínio. Não estava, estava falando um argumento. Não, porque eu estou... Porque é uma coisa que a gente, antes de criticar, tem que ponderar. Eu pondero, Ricardo. Como eu posso? Para você mandar o técnico embora, você tem que pagar o restante do contrato. Você vai pagar multa e piripipipipipapa. Tem que ter dinheiro para contratar outro. O Santos estava sem um custão em caixa. O Santos... Com grande possibilidade de entrar, mas não tinha entrado. Então por que que anuncia isso de... Uma besteira, acabei de falar com ele. Eu concordo com ele. Só que temos que ponderar isso. O cara... O... O bateu, o batelo foi o Ricardo Gomes, o que é um absurdo. E outra coisa, outra coisa. O Santos ainda não recebeu esse dinheiro. Ah, mano, mas é certo... Que dinheiro? O que entrou? Metade é agora. Metade é agora. Metade vai ser... Em junho, no ano que vem. Vai ser agora. E a outra metade daqui a um ano. Quando ele for embora. Isso, Rodrigo. Muito bem. Quanto ao Felipe Anderson, a mesma coisa. Não pintou um níquel. Não pintou uma bala de mel. Pintou nada. Mas o do Rodrigo é certo. Esse mês, agora, na tarde. Sim, é certo, é certo, mas é metade. E do Felipe Anderson também. O do Felipe Anderson... O Felipe Anderson já foi... Porque a minha mãe tinha uma frase, a minha falecida mãe, que era dizer assim, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E é verdade, é um ditado espanhol. Então o Santos vai entrar? Sim, vai entrar. Eu tenho fé que tudo se resolva. Mas o Santos, quando vai contratar, é a mesma coisa. Se o Real Madrid contratou e vai estar depositando, o Santos, quando contrata também, não é na mesma hora. Você já sabe, todo mundo já sabe hoje em dia que o Santos tem esse dinheiro. que está caindo na conta. Bom, eu acho o seguinte, chegaram... O Santos vai ser bem rápido. Chegaram... O Santos vai ser bem rápido. Só para confirmar, o jogo do Santos Fluminense foi dia 13 de junho e o anúncio oficial só bateu matéria no dia 15, que teve intempéria. Oficial. Caraca, não podia dar errado? Foi? Podia, o dinheiro não estava na conta, pô. Eu só estou falando isso. Não está na conta ainda. Enquanto não assinou, não pegou, não está na conta. É só isso que eu estou falando. O Corinthians tinha um jogador, era um quarto-jagueiro, chamado Luiz Cláudio, lembram dele? Bom jogador até. Zagueiro. Zagueiro, Zagueiro. Aí ele veio para o Santos para assinar o contrato, aí marcaram o dia da apresentação. Seria tal dia, o horário eu lembro, que eu fiquei louco, eram 10 horas da manhã. Mas no dia da semana, não lembro. E eu fui fazer a matéria. Fui fazer a matéria, aí quando eu fui subir, o geninho, era o técnico, ele falou assim, escuta, era o geninho, era o geninho. Cuidado, acho que está enrolando a conclusão. O Braga vetou. O Braga fez o exame e detectou o problema. E ele já ia para a sala de imprensa para dar entrevista, quando veio o veto do Braga, que descobriu um negócio antigo que ele tinha no joelho, sei lá. O Zalove não posou no caminhão do Corinthians? Wagner Love. Wagner Love? Desculpe. Não, o Renato Gaúcho deu entrevista com o governador São Paulo. Mas aí não estava certa, ainda são diferentes. Eu vou fazer um intervalinho, pessoal, voltamos já, 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 para a Top Games, a Top, Top da Baixada Santista. Rapidito. Boa noite. A Top Games é o lugar ideal para você comprar games, brinquedos, perfumes eletrônicos e tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Aqui você encontra lançamentos de várias marcas para meninos e meninas de todas as idades. Lego, Nerf, Patrulha Canina, Barbie, Baby Alive e ainda bicicletas, carros e motos elétricas da Bandeirante. Temos também perfumes eletrônicos e os últimos lançamentos em games. Estamos em dois endereços, Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano. Curta a nossa página no Facebook para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games a Top da Baixada. Top Games Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Pantera, a troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Pantera, a troca de óleo da galera. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Vem a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. O Grande Lance é Futsal. Treinos para crianças a partir dos 3 anos de idade, em 3 unidades. Na Anacosta, na Conselheiro Nebias e também na Ponta da Praia. Venha para o Grande Lance. Investir no esporte é garantir um futuro melhor para todos. Apoio Multimagem e Casa Planeta. Música Desde 1965, a Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista, fornecendo cestas básicas e cestas de Natal a diversos segmentos, como universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral. Marquim Comercial, tradicionalmente Santista, há 50 anos, servindo qualidade. O Obtencuro 299 em Santos, telefone 3234-4342 ou 3234-4509. A Escola de Educação Infantil Pirilampo quer preparar cada criança para que seja melhor para o mundo. O Pirilampo possui o método de ensino Montessori, com salas ambientes, climatizadas, onde a classe muda de uma sala para outra a cada meia hora, com a professora e a sua auxiliar. Do maternal ao jardim, com muitas atividades e recriação, a criança sempre aprende brincando. Pirilampo, Escola de Educação Infantil. Rua Godofredo Fraga, 83, no Marapé, em Santos. Telefone 3225-6424. O restaurante Maxims oferece a seus clientes serviço à la carte de primeira, a deliciosa feijoada aos sábados e pizzas com sabores originais. Traga a sua família, venha com seus amigos e comprove o tempero brasileiro do restaurante Maxims. Você vai se apaixonar. Ou se preferir nosso delivery, é só ligar, pedir e entregamos na sua casa. Restaurante Maxims. A pedida na medida certa. Avenida Conselheiro Mébias, 656, no Boqueirão, em Santos. Você tem livros em casa, que não usa mais? Doe na Unisanta e ajude na campanha um detento leitor. Todos os livros doados serão encaminhados para o Sistema Prisional de São Vicente. Uma campanha da Unisanta com o apoio da Santa Cecília TV. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Braga Pneus. Cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259, em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se tem a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Nós já estamos de volta para toda a Baixada Santista, para toda a costa norte-sul-bandarante. Este bloco aqui vai por conta da Tennessee. Tennessee, Tennessee, qualidade total em carnes. Agora, além de São Vicente, Praia Grande e Cobatão, você também tem, em Santos, a melhor casa de carnes da Baixada Santista, Tennessee. Conheça a nova e espetacular loja na zona noroeste. Qualidade, atendimento, higiene e o melhor. Você economiza de verdade. A nova loja fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima 816, esquina com a Juviro de Melo, ali onde era antiga agência do Banco do Brasil. Estacionamento próprio. Tennessee, Tennessee, Tennessee. Qualidade total em carnes. Agora também em Santos, na zona noroeste. T-N-E-C-I. Armando, você estava falando de promoção, de clássico, né? Lembra? Você lembra o que fazia o Viola, o que fazia o Serginho Chulapa, o que fazia o Marcelinho Carioca? Não sei, parece que os jogadores de hoje são muito robotizados. Ou engessados, né? Engessados. Eles não dão opinião, são totalmente politicamente corretos, não se expressam. Quando se expressam, só falam óbvio. Está muito chato isso, né? Não sei se eu estou pegando muito no pé, mas eu estou aqui pensando. Você se refere aos jogadores em si? Eles não falam nada, eles não falam nada, não promovem, não sabem... Eu vou dizer a coisa para você com toda sinceridade e a democracia, acima de tudo, para quem quiser contestar. Eu entrevistei Clodoaldo, falava fácil. Léo, lateral esquerdo, falava fácil. O Léo era um grande promotor de clássico, você lembrou bem, você lembrou bem. O próprio Pelé, se expressava bem o Pelé, para quem não sabe, Pelé fala até hoje quatro idiomas, né? Fala inglês, francês, italiano e o castelhano, né? Pelé fala e bem. Não obstante isso, em São Paulo, no tempo da nossa TV Gazeta, quantas vezes eu entrevistei Leivinha, Marcos, Sócrates, né? E um monte, se eu citaria aqui, se me der uma caneta, então eu cito aqui 300. Hoje em dia, não vale a pena. Não tem, não tem conteúdo. Eles são assim, eles são assim. Desculpe. É muita gente. Eu sei, eu tenho jogador vendo o programa, agora, eu sei que tem. É chato falar isso, viu, Marcos? É muita gente, mas tem muito, tem muito jogador. Isso não é chato, não, Marcos. Isso é um alerta importante que você está dando, se tiver jogador vendo, que as pessoas têm que ser... Faz uma faculdade, não adianta você ganhar 300 pau por mês e não saber fazer uma conta com dois números na chave. Mas não é só isso, Armando. Faz uma faculdade, aproveita, o Neymar não devia fazer uma faculdade. O Pelé não fez uma faculdade, já com 30 anos. Mas, Armando, não é só falta de conhecimento, não é só isso. É que, hoje em dia, qualquer jogador tem 10, 15 pessoas por trás. Qualquer jogador, tem empresário, tem o assessor, o promotor, o cabeleireiro, o que faz a tatuagem, o que põe o brinco. E eles não fazem nada. E esses caras ficam podando, podando, podando e não sabem o mal que está fazendo para o espetáculo. Eles não sabem se autopromover simplesmente isso. Exatamente, os clubes não sabem promover o próprio negócio. Não sabem promover o próprio negócio. Falou tudo agora, o clube devia se interessar um pouquinho mais nesse sentido. Não percebem que isso é um grande negócio, que os torcedores são, na verdade, clientes do clube. Isso aí, Fred, que você está falando, devia começar no contrato do jogador. Claro, lógico. O jogador tem que jogar bola e promover o espetáculo para ter dinheiro para pagar o salário dele. É óbvio. Ele tem que fazer tarte de autógrafo, tem que fazer promoção, tem que passar tarde no shopping, tem que ir à noite no outro. Enfim, tudo o que ele puder fazer de barulho, entendeu? E esse negócio de você oscilar, a única lei que o homem não burda é a lei da oferta da procura. Tem muita procura de ingresso, tem pouca, tu abaixa, faz promoção, é o que o Wagner falou. Mulher de graça, faz qualquer coisa, mas deixa o campo cheio. Mas fica esperando acontecer, né? Os jogadores faziam aposta, você lembra? Se a gente lota, fazia direto, né? Isso, isso tinha muito. E era coisa interessante, você se trabalha para a entidade. Isso, isso, o Ronaldo Bretas apostou com o Mirandinha de cortar o cabelo. Isso, semana de clássico. Eu estava na Gazeta e subi o elevador com o Bretas, ele cortou o Careca, mas cortou com a máquina 2. Aí o Zé Italiano falou assim, não, tem que cortar careca, então cortei careca. Mas aquela máquina 2 que tira, mas não tira muito. Semana de clássico. Os CTs dos dois times, os dois rivais, eram lotados de jornalistas, né? Era um barulho, fazia-se um barulho durante semana em dia. Mas, Fred... Hoje em dia, a gente precisa lembrar... A gente precisa... A gente precisa... A gente precisa lembrar o torcedor, nós aqui, precisamos lembrar o torcedor que quinta-feira tem Santos e Palmeiras no Paquemur. Se não, e que o... Sabe o que acontece? Foi dito aqui, parece que foi o Flavinho que falou. Não, não. Eu não sei quem estava na mesa aqui na escala e falou assim, sabe o que acontece aqui no Brasil? Jogos de quarta-feira, ou terça, ou quinta, sei lá. Uma hora é sete e meia. O Samir Carvalho falou. Outra hora é oito. Foi o Samir. Outra hora é oito e meia. Outra hora é quinze para as dez. Outra hora é sete. Você não tem um hábito. O hábito faz o... Como é? O hábito faz o monge, né? O evento é para a televisão, irmão. A televisão faz o que quer. É, o evento é para a televisão. É para a televisão. O evento é para a televisão. Meu querido Vônio, eu citei aqui outro dia que a liga de basquetebol dos Estados Unidos, ela tem a tabela dela, a NBA, não é isso? Ela tem, atenção, está pronta a tabela. Os jogos são em Nova Iorque, New Jersey, Filadérsia. Horário, local, tudo definido com âmbito. Atenção, aqui estão os horários dos jogos da NBA. Horário, data e local. Horário, data e local. Dez, doze emissoras pegam. Agora, juntem-se as emissoras todas, colocam no envelope uma proposta, quem quiser transmitir aquilo que a liga determinou. Exatamente. Agora, nenhuma da televisão dos Estados Unidos, de aberta ou não aberta, vai dizer assim, não, espera um pouquinho. Esse jogo aqui, New Jersey e Filadélfia, não pode ser terça, tem que ser... Nós caímos aí no mesmo problema. Lá tem dez canais de televisão que tem condição financeira de transmitir. Aqui nós temos um, nós temos que ficar... Não, aqui tem mais. Aqui tem mais. Aqui tem mais. O que transmite já queríamos dar a menor proposta. Que transmite e comprou. Comprou com a menor proposta. Alguém se vendeu. Comprou com a menor proposta. Com dinheiro tem, é que só querem vender para aquele. E por quê? E por quê? Então, aí... Segundo, o Laor, na época dele, quando eu questionei, o absurdo, se a Record pagava mais porque ele estava assinando com a Globo. Ele disse o seguinte, que se assinasse com a Record, o futebol ia perder a audiência. Porque ele não assinava. Porque ele teria que ver novela do que ver jogo. Você, por exemplo, Ricardo Pérez, só de raiva ia ver a novela. Ah, eu sou, eu adoro novela. Porque o teu canal não ia estar no canal. Agora, olha, o interessante do que o Armando acabou de dizer é, vamos voltar aos estádios vazios, né? Nessa mesma situação que hoje é feito no vôlei, não sei lá, não importa o esporte, tendo datas, dias, horários, o ano inteiro, é ali que eles vendem aqueles carnês para o ano inteiro e os estádios lotados o ano inteiro. E lá, você vê, você compra um ingresso nos Estados Unidos, né? E daqui a tanto. Na Europa também. E já tem a tua cadeira. E já disse se vai chover ou não. Claro. Ele já calcula. É que a gente tem aqui, a gente tem aqui no Brasil números... Outro dia, o Bill estava mostrando para mim, esse time do Orlando, eles têm 120 pessoas trabalhando, vendendo ingressos. Pois é. O senhor falou aí, o senhor não comprou ingresso, por quê? Não, eu estou comprando... O senhor quer que a gente mande na sua casa? Ah, o senhor não pode pagar hoje? Pode pagar daqui a um mês? Pode botar no seu cartão de crédito? O grande problema do futebol brasileiro, não só o brasileiro, o sul-americano, é que a gente tem números de um mercado altamente profissional, só que com estrutura indirigente e completamente amadora. Ô, meu amigo, meu amigo Wagner Frederico, deixa eu atender aqui, pedir primeiro do pessoal da Padoca, está vendo o programa, que amanhã tem feijoada na Padoca, estarei lá, né? Mas eles têm razão, eles estão reclamando o seguinte, chacrinha, pessoal todo, o seguinte, ninguém falou até agora que na Copa do Mundo, na França, morreram três, um teve a mão mutilada. Na comemoração da Copa. E 18 estão presos. Manduca, se fosse no Rio, hein? Você encheria a boca. Não, não se trata disso. Não, na verdade morreram duas pessoas, foram 17 feridos e 248 presos. É, foi um... Vamos dar mesmo total lá. Fizeram saques em várias lojas. Mas isso já aconteceu em várias finais de NBA, em várias cidades americanas. A diferença. O campeão tem. Então isso daí, e a imprensa nunca se nega a noticiar. A gente fala quando tem as coisas erradas aqui no Brasil, mas sempre que tem isso daí, é amplamente divulgado em todo quanto é site, todo mundo rapidamente já tem acesso. As coisas ruins. O que acontece ruim, em todo lugar do mundo é noticiado. Exatamente. E as coisas ruins acontecem em qualquer lugar, em qualquer vivendo. Claro, claro. A diferença no Brasil é que, se fosse no Brasil, talvez esses 200 e quantos que você falou, Ricardo? Que estão presos? 247 presos. A diferença é que, se fosse no Brasil, esses 247 presos não estariam presos. Estariam soltos, logo estariam frequentando o estádio de novo e repetindo o feito. É, mas você vê na Rússia, por exemplo, as meninas invadiram lá, vão ficar 10, 12 dias presos e vão ser soltos. É, é relativo. São 11h54 em toda a Baixada Santista com o feijão Três Fazendas. Adivindo das melhores fazendas do Paraná e de São Paulo. Para a sua mesa, para o seu paladar, para o seu requinte, feijão Três Fazendas. Agora, em todos os mercados e empórios da Baixada Santista, além de todos os supermercados da rede litoral, você encontra o feijão mais saboroso do país. Três Fazendas. Uma delícia produzida das melhores fazendas de São Paulo e do Paraná. Direto para a sua mesa. Três Fazendas. Sabor, qualidade e economia. Esse é o feijão que o seu paladar queria. Três Fazendas. Já falava aqui. E hoje o Santos fechou mais um contrato de patrocínio, né? Com a Universidade do Paraná, né? O Santos que esse ano, pelo menos, os patrocínios... Esse patrocínio ia fechar, não sei se fechou. É, foi concluído, foi concluído e, como é que se diz? É amanhã a apresentação, né? É amanhã a apresentação, o lançamento da nova... Então que se faça justiça, né? Pelo menos, pelo menos, depois de algum tempo errado, o marketing está funcionando. O que o Tô acabou de falar. A pedido da Globo, o CBF muda o horário do jogo do Atlético Mineiro. Mas muda sim. O jogo é amanhã ou depois, eles mudam. Da noite para o dia. Ela trocou. Ela quis jogar o do Santos para um horário e puxou o do... Não sei se é o do Flamengo para outro horário. Teve uma troca, não lembro agora. Teve um outro jogo que ela puxou, o do Grêmio. O do Grêmio, ela trocou com o do Grêmio. Só, Armando, só para dizer o nome da empresa, nova empresa que estará patrocinando o Santos, é o Centro Universitário Unicessumar. É uma entidade educacional de ensino superior de Maringá, no Paraná. É, então esse contrato eu pensei que ia ser assinado semana que vem, mas já está assinado. É amanhã. Então, o Marcos do Santos, bem ou mal, está trabalhando. Está fechando. A camisa está praticamente toda vendida. Faltam quatro minutos para meia-noite. Você sabia que o clube de regata Sunaru, na sua sede náutica, tem o chamado e característico toboágua? É verdade. Tomoágua é uma atração à parte, oferecendo também diversas modalidades esportivas, como piscina semiolímpica, quadra de esportes, musculação, zumba e outras modalidades esportivas. A sede náutica fica no Japuí, e a sede social, ali na Coronel Lopes, número 1627. Clube de regatas Sunaru, 113 anos de história, 113 anos de conquistas. Com apoio do Ponto Forte Automóveis, ali na nossa bonita Praia Grande, onde fica o meu amigo Bruno, do Ponto Forte Automóveis. Faltam três minutos para meia-noite. Responde aqui a Neuza. A Neuza, irmã do Douglas. Eles estão vendo o programa do Macuco, na rua Frei Francisco Sampaio. Quem quiser comprar ingresso para Santos e Palmeiras, ainda vende na Vila Belmiro? Tem que entrar no site do Santos. Tem que fazer uma investigação, tem que contratar um investigador, um detetive, para descobrir porque o clube não divulga. Mas deve vender, lógico. Mas, pera um pouquinho. Mas, ouvir, nesses ingressos para Santos e Palmeiras, está aqui, o Douglas, por exemplo, ele é torcedor do Santos fanático. Mas ele não é sócio, ele é torcedor. Mas o site tem que ter as informações, tem os locais. Agora, tu acha que os que são sócios vão ter um privilégio na rede social para comprar primeiro do que aqueles que não são sócios? Tem que ter. Lógico. E tem que ter. Então, tem que ter. Lógico. Mas o associado já não tem. Senão, qual é a vantagem que tem? Há 40 anos que o associado já não tem muita coisa. É. Se não tiver esse tipo de privilégio, voltamos já já a isso. Em nome de Massas Veneza, a melhor casa de massas da Machada Santista, aqui no Super, 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 Super Centro Boqueirão. Veneza 3233, 2375. Aqueles bolos caracterizados, confeitados sobre a sua encomenda. Além disso, o almoço característico a partir das 11 horas da manhã. E as massas tradicionais? A panqueca, a lasanha, o nhoque, etc. Além das encomendas para festas. Veneza, Veneza, Veneza 3233, 2375, Super Centro Boqueirão. A melhor casa de massas de toda a Machada Santista. Olha, aqui não estão parando. Não param os e-mails aqui. Aí também não, né Ricardo? É. Só para quem quer comprar ingresso, entra no santosfc.redigol.com. Lá tem ingresso para vender. santosfc.redigol.com. Lá tem ingresso para sócio e para não sócio. E se o cara quiser comprar no papel, não sabe mexer com o computador para comprar... É, não sabe mexer, morre, se mata. Não, tem muita gente. Não, tem muita gente. Não, não sei. Sinceramente, aqui não tem muita gente. Ligue para 3257. Liga para 3257-4000, que é o telefone do Santos, e pergunte. É, porque é um tal negócio. Existem pessoas com uma certa idade, pessoas que não são acostumadas a mexer com o computador. Então querem comprar no tempo antigo. Pega o dinheiro e me dá o ingresso. Isso, exatamente. E não é porque tem no site, não é porque tem o telefone do clube, que o clube não pode divulgar de outras maneiras. Claro. Até no meio, no intervalo de uma entrevista, no CT Repelé, um assessor pode falar, lembrar torcedor. Não divulgam nada. Divulgam muito mal. Meia-noite em ponto, então eu diria que amanhã tem feijoada na padoca, mas não. Tem feijoada na padoca hoje, porque já é meia-noite e 10 segundos. Hoje, quarta-feira, tem feijoada na padoca. O meu amigo Carlinhos, ali na Epitácio, com o Canal 5, né? Tem feijoada também no Dois Irmãos. Lá na Jurubatuba, com a 1º de Maio, bem em frente ao Campo do Brasil. Tem feijoada também no Salipepe, lá na Armando Salles de Oliveira, com o Zé Luiz. Tem feijoada no Barro do Toninho 2, com o meu amigo Tino, na Carvalho de Mendonça, onde fica o Barro do Toninho 2. E tem feijoada... Na minha casa, não sei se tem. No Brasil inteiro, Té. Não falei, não falei, calado. Voltamos já, já, rapidinho. Estamos apresentando... Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top da baixada. Em dois endereços. Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard. E Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Desde 1972, a Astro Contabilidade tem como lema, servir bem, para servir sempre. Prestando serviços de assessoria fiscal, trabalhista e societária. É especializada na área de comércio exterior. Tem atendimento personalizado e muito rápido. Eficiência na metodologia de trabalho. Na habilidade e seriedade nos resultados. Esta é a Astro Contabilidade. Tradição e confiabilidade em servir. Venha fazer suas compras do dia a dia no supermercado Santa Terezinha. Porque unimos qualidade e menor preço. Açougue tradicional. Padaria com as melhores promoções da semana. E a mais variada feirinha com frutas, verduras e legumes do Campo Grande. Santa Terezinha, Santa Terezinha. Supermercado Santa Terezinha. Compare, comprove e compre no supermercado Santa Terezinha. Aqui o seu dinheiro rende muito. Rua João Caetano, 57, no Campo Grande, em Santos. Telefone 3257-0100. Supermercado Santa Terezinha. A família e os amigos preferem o Bar do Toninho. Pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los. Para comer um delicioso bolinho de bacalhau. Quem sabe um kiwi ou um pastel. A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar para relaxar, jogar conversa fora. Acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em dois endereços. Avenida Epitácio Pessoa, 241, no Embaré. E na Carvalho de Mendonça, 664, na Encruzilhada. Bar do Toninho. Stop. Vistorias automotivas. Tenha confiança e tranquilidade. Mais segurança para você, sua família e sua empresa. Laudos para transferências, troca de placas e regularizações em geral. E perícias cautelares. Ligue e agende sua vistoria. Empresa credenciada pelo DETRAN e detentora do selo de qualidade ISO 9001. Stop Vistorias. Nosso trabalho, sua segurança. Rua Joaquim Dávora, 14. Vila Matias, em Santos. Telefone 3221-2544. Vai tirar a primeira habilitação? Na Escola de Trânsito CDTRAN, você encontra o curso teórico e simulador de direção veicular com preço especial. O Edivaldo e sua equipe estão prontos para te atender. No CDTRAN, tem também cursos especiais de transporte coletivo e cargas perigosas. Está com a CNH suspensa ou precisa de reciclagem? Vai no CDTRAN. Em breve, palestras para empresas com cursos regulamentadores. O CDTRAN fica na Avenida Prefeito José Monteiro, 76, em São Vicente. Ligue lá, 3469-7796. TNC, qualidade total em carnes. Fim de semana tá chegando, vou fazer uma churrascada, já visei, rapaziada. Vou ao TNC. A pique-pé tem alta... É o show de ofertas TNC. Venha conhecer. Você vai gostar. Você vai comprar. TNC. Qualidade, atendimento, higiene e o melhor. Você economiza de verdade. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 816, com estacionamento próprio. TNC, qualidade total em carnes. Seja bem-vindo ao Clube Estrela de Ouro. Tradicionalmente familiar. Restaurante gastronômico oriental. Jantar à la carte e festival de comida japonesa. Espaços para práticas esportivas. Playground para as crianças. E realização de eventos corporativos. Festas ou uma simples reunião de amigos. Estrela de Ouro. Avenida Rei Alberto I, 372, Punta da Praia, em Santos. Estrela de Ouro. Estrela de Ouro. Informe-se também sobre os minicursos. Universidade Santa Cecília. Primeira da Baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas. Há 58 anos, promovendo transformação social e conhecimento científico. Voltamos a apresentar. Esporte por esporte. O manduca está no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Se a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Participar. O manduca está no ar. Estamos de volta para a tona Baixada Santista. No ar aqui o nosso esporte. Por esporte. Pela Santa Cecília TV. Ao vivo, como sempre. Em nome de Arquimar Marmorari. O mundo do mármore e do granito. E também como pantera, pantera, pantera. Troca de óleo da galera. Tem gente que nos acompanha. Um abraço para o Euclides. Vamos lá em Itanhaém. Ali perto da Fluvila. Nos acompanhando em Itanhaém. E tem mais gente de mais longe, né, Vanir? Tem gente de longe e perto. De perto está o Rogério Automóveis. Lá no canto do forte da Praia Grande. Grande Rogério. E eu estou recebendo aqui pelo meu WhatsApp. Um grande amigo que a gente tem lá no Conselho dos Santos. Conselheiro já há muitos anos, né? É o meu amigo Valdir Miggs. Assistindo a gente lá no hospital. Se recuperando de uma cirurgia. Espero que logo, logo saia dessa. Que, afinal, você é uma pessoa abençoada, viu, Valdir? Parabéns aí pela sua postura sempre dentro do Conselho dos Santos. E como gente, como amigo, né? E obrigado pelo carinho aqui com o programa, né? Com todos os colegas, dizendo que o programa está ótimo. E que hospital que ele está? Ele não passou aqui. O hospital que é. Mas o Valdir manda. E agradecer também o cachorrinho. A foto do cachorrinho dele que ele mandou para mim. É uma gracinha mesmo. Igual o meu. Um abraço para ele. Ele está hospitalizado. Mas está vendo o programa pela internet. É, ele fez uma cirurgia em São Paulo e está vendo pela internet. Você vai vir logo aqui para o Conselho dos Santos, né? Quando acabar a reunião do Conselho. Vamos resolver isso da melhor maneira possível. Vamos tomar um vinho juntos, né? Primeiro, pela paz no Santos. Segundo, pela sua recuperação. É isso? É o convite. Está feito o convite. Está feito o convite. Vamos em frente, então. Ricardo, tem mais perguntas aí? Muitas perguntas, muitas perguntas. Para o Valnei aqui, o Roberto Lima, da Ponta da Praia, pergunta... É parente dele. Lima deve ser parente dele. Da família. É verdade. Deve ser da família dele. Pergunta se esses Sanches é mesmo o que falam e se é verdade mesmo essa história do que o Palmeiras ofereceu mais e ele preferiu ficar no Santos. Olha, a questão do futebol, a gente tem que entender o seguinte. A realidade do futebol brasileiro, a gente não pode se iludir. Ah, porque está pagando 400. A gente não pode esquecer que o Diego ganhou o dobro do que isso no Flamengo. E se o Diego tivesse tão... Não estou menosprezando, mas a realidade do futebol brasileiro hoje é a seguinte. Se tivesse tão bem assim, o Diego não estaria no Brasil. Se tivesse tão bem assim o Sanches, não estaria no Brasil. Não estaria na América do Sul. Essa é a realidade. Joga na América do Sul hoje aqueles jogadores que estão sem mercado na Europa. Já foi esse o tempo em que você tinha uma seleção brasileira, quando voltava de uma Copa do Mundo, que você tinha lá 2, 3, 4, 5, 6 até jogando na Europa, mas você tinha um monte de jogador de altíssimo nível jogando no Brasil. Hoje em dia não é isso que acontece. Então o futebol brasileiro luta com suas limitações. Teoricamente, pelo que a gente viu dele, ele é um jogador que para o futebol brasileiro tem como acrescentar, tem como ser titular no Santos, tanto assim que tem grandes times brigando. Mas o nível técnico, claro que não é mais o mesmo. Então aproveita e responde aqui para o Silvio, em cima disso, para não perder aqui o engate da... engatar uma segunda. Qual é a idade real do jogador? 33 anos. 33 anos. 33? E é por isso que está jogando aqui, porque os jogadores vão perdendo o mercado lá fora. Se tivesse, continuava lá. Para você ter uma ideia, o Carlos Santos, que eu não sou contra a contratação, mas ele já sabia. Os mexicanos do Monte Rei já falaram. Nós não vamos continuar com você. Então, se quiser cumprir o contrato aqui, cumpre. Mas no final do ano está desempregado. Pessoal, lá do Bar do Tônio 2, com três televisões ligadas, as duas externas e a televisão interna, portanto, as três ligadas do programa. Alô, Armando, acompanhamos o programa. Abraço aqui do Tiro e de todo mundo. Não esqueça que amanhã aqui tem feijoada e da boa. Você é nosso convidado. Muito obrigado. E o Armando, só avisando, o grande Rubinho, o melhor tesoureiro do Brasil, manda avisar aqui que os ingressos estão à venda. Na Vila, das 10 às 18, na quarta-feira, e na quinta, vende das 10 às 13 horas. Em São Paulo, no Pacaembu, das 11 às 18, e na quinta, no dia do jogo, é até às 17 horas. Tá bom? Então, quem quiser ir lá, o Rubinho... Grande abraço, Rubinho. Obrigado pela informação. Só para completar, mandando a informação do Sanchez, ele foi contratado, está sendo contratado, com o contrato válido, até o final de 2020. Ele tem 33 anos, completa 34 este ano ainda, e deve ser apresentado na semana que vem. E como é que... O que o Vole disse agora, eu já ouvi algumas pessoas falarem. Ah, já vem velho. Não é possível que o cara com 33 anos está velho. Não, o que a gente fala é o seguinte... Está no final da carreira, né? É. Está no final da carreira. Se ele jogar até os 40, como é que é final de carreira agora? Poucos jogadores jogam até os 40, né, Armando? São poucos, né, Armando? São poucos, né? São poucos, né? Não é a regra geral. É, então. Então não está jovem mais. O Buffon foi contratado com que idade agora? Sim, mas o Buffon é um goleiro. O Buffon vai ser considerado um dos melhores goleiros do mundo. Então, mas a que idade ele tem? O Cristiano Ronaldo está sendo... Quantos anos tem o Buffon? 33, né? O Cristiano Ronaldo está sendo... Aí são exceções. Mas tem escolas de séries, né? Tem escolas de séries. O Zé Roberto jogou muito tempo. Mas você sabe que muita coisa mudou no mundo. Antigamente os melhores... É um outro esporte, mas os melhores nadadores do mundo, os melhores recordistas eram até 18, 19 anos. Sim, sim. Hoje tem atletas de 33, 34 anos. São os melhores velocistas do mundo ganhando medalha de ônibus. Tudo muda. Mas no futebol tem coisas que não mudam. O exemplo mais claro é o seguinte. Jogador que está jogando no Brasil e está jogando na Argentina é porque já não está naquele mercado na Europa, senão não estaria. Você vê, um jogador que nem o Serginho, que pela primeira vez teve uma sequência de bons jogos no América Mineiro, que ninguém começou a ter grandes apelos. Ah, tem que voltar para o Santos. Não teve grandes apelos. Tu não ouviu o Corinthians, o São Paulo, mas nós vamos contratar. Mas os árabes já vieram e já tiraram. Hoje em dia, qualquer um que está mais novo e está com potencial, os caras levam. É a lei. Você não vai querer que os europeus venham aqui com seus euros, com seus dólares americanos e contratem jogadores de 32, 34 anos. Eles querem uma molecada com 17, 18 anos. Está de 12, né? Agora, agora, se você botar uma lei aqui que não pode vender... É que a lei, eu já conversei com advogados, né? O próprio Cassione me explicou isso. Não pode restringir o direito de jogadores. É, você não pode restringir o direito do jeito de trabalhar. Mas, por exemplo, o Maurício Cupertino, ele é técnico no futebol chinês. Eu converso com o Maurício toda semana, duas, três vezes por semana. Ele falou o seguinte, agora, na China, aquela farra de contratar estrangeiros acabou. Ah, o governo proibiu, né? Não! O governo não proibiu nada. O governo apenas fez uma lei. Você comprar um jogador e pagar 60 milhões para o clube, seja ele europeu ou brasileiro, você 60 milhões e mais 60 milhões tem que depositar para o governo. O jogador custou 15. Ok, compra por 15, mas deposita mais 15 para o governo. Então, é o dobro. Para desestimular. É o dobro para desestimular a contratação e prevalecer os chineses. Isso me disse o Maurício Cupertino. O que é verdade. O que é verdade. Agora, evidentemente que quem tem faz a força, né? Lamentavelmente. Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Depois da companhia, Alberto, Matheus. Quem também está ligando aqui, mandando um abraço para todos nós aqui da mesa, é o meu amigo Celso Sampaio Lopes, que manda através do nosso programa um abraço para o Valdir Migue, que está se recuperando lá em São Paulo. O Celso ficou de vir aqui, eu cobrei dele, estava tomando café lá no Conselho Deliberativo do Santos, e ele ficou de vir aqui para falar sobre a mudança dos estatutos. Isso sim é um assunto importante. Espero que ele possa vir aqui e dizer o que vai ser mudado nos estatutos dos centros de futebol clube. Uma coisa eu tenho certeza que vai mudar. Você, para votar, ou para ser votado, tem que ter no mínimo três anos de clube. Pois é, mas tem mais gente preocupada com o impeachment do que com os estatutos. Bem, estamos ao vivo com o Society do Batista. Passe momentos agradabilíssimos. Alô e a sua hora. Passe momentos agradáveis, queimando a sua carne. Dois belos campos de futebol. Society, com medidas oficiais, gramado sintético, iluminação em LED, vestiários que garantem o seu conforto antes e depois dos jogos. Society do Batista Alexandre Sandin, 145, Parque Bitaru, ali ao lado do Centro de Convenções, em São Vicente. Reservas pelo 996-62-2241. Repito, 996-62-2241. Faça o seu jogo, leve os seus amigos, passe momentos agradáveis na confraternização. Alugue o seu horário. Society fica, repito, Alexandre Sandin, ao lado do Centro de Convenções, em São Vicente. Voltamos já já. Em nome do Estrela de Ouro, Clube da Família Nipônica, lá na Avenida Rei Alberto, na ponta da praia. Clube Estrela de Ouro, Futebol Clube. Tradicionalmente familiar, restaurante gastronômico oriental, com espaços para práticas esportivas e realizações de eventos corporativos, festas ou uma simples reunião de amigos. Jantar à la carte e festival de comida japonesa. Estrela de Ouro, Futebol Clube. Avenida Rei Alberto I, 372, ponta da praia, em Santos. Telefone 3261-4511. Estrela de Ouro, o Clube da Família. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Sal e Pepe, restaurante e pizzaria. A tradição familiar presente no dia a dia. No restaurante Sal e Pepe, o cardápio self-service é variado todos os dias. E tem churrasco com carnes nobres. O serviço à la carte é exclusivo, do jeito que você pedir. E à noite, a pizza tem um sabor especial de happy hour. Sal e Pepe, restaurante e pizzaria. Rua Doutor Armando Salles de Oliveira, 172, no Boqueirão, em Santos. Para cuidar da sua saúde, não basta apenas ter bons médicos. É preciso oferecer tratamento com carinho, amor e dedicação. É por isso que a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos vem unindo o tratamento humanizado à tecnologia de ponta. É referência em vários tratamentos, entre eles de cardiologia e oncologia. Conta com pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico, UTI em apartamentos com direito acompanhante e muito mais. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos. Para e para um pit stop na Braga Pneus. E faça uma revisão completa de suspensão, pneus e lubrificantes do seu carro. Não fique na mão. Segurança é item obrigatório. Viaje tranquilo com a sua família, com a garantia da Braga Pneus. Braga Pneus. Cuidando do seu carro com responsabilidade. Qualidade é Braga, 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 Braga Pneus. Braga Pneus. Rua Bittencourt 259, no centro de Santos. Gosta de bater uma bolinha e se manter em forma? O Society do Batista é a melhor opção para você. São dois belos campos de futebol Society, de tamanho oficial, com gramado sintético e iluminação em LED. Além disso, modernos vestiários com sistema de aquecimento central garantem o seu conforto. O Society do Batista conta ainda com estrutura para festas, churrasqueiras e estacionamento privativo. Venha conhecer. O Society do Batista fica ao lado do centro de convenções de São Vicente, na rua Alexandre Sandim, 145, no Parque Bitaru. Contatos pelo telefone 99662-2241. Society do Batista, onde com a bola no pé, você é o artista. Santa Cecília TV no canal 52.1 HD. Se você ainda está com dificuldade de sintonizar a Santa Cecília TV em alta definição, pelo sinal digital, você precisa escanear os canais da sua TV através da autoprogramação no seu controle remoto. É bem simples e você sintoniza os nossos programas com qualidade digital, de imagem e som, sem pagar nada por isso. Santa Cecília TV 52.1. Escaneie e sintonize a maior programação regional da sua TV em alta definição. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento. Box do Santista. Traça Almirante Gago Coutinho na ponta da praia em Santos, em frente à travestia de balsas. Mas não confunda. Box do Santista. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Se a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Estamos de volta, a baratona Machada Santista e os WhatsApps não param aqui, né, Vanilo? Aqui não para mais uma vez, viu, Armando? De novo aqui. Quem mandou a resposta pra gente aqui agora foi o Valdir Miggs, nos informando que o hospital que ele está tendo essa recuperação é o Hospital Oswaldo Cruz. E ele manda um abraço ao Celso Sampaio Lopes e toda a equipe que está aqui no programa, que ele admira esse programa há muitos anos, que ele é teu fã, viu, Armando? Legal. Um abração, Valdir. O vinho é o meu e o Armando. Eu pago o vinho. É, eu pago o jantar, tá? Tá combinado. Meia-noite, 22. Ô, Vone, o seu Eudésio pergunta. Manduca, um forte abraço. Por que a Portuguesa Santista parou com o futebol? Não havia anunciante ou não havia vontade? Não tem dinheiro, né, Armando? Aí não é questão de anunciante ou vontade, é questão de grana mesmo. Você, pra tocar um time de futebol, o presidente da Portuguesa Santista, acho que ele quis tocar essa Copa Paulista. Eu acho que o mais importante da Portuguesa é tentar ver parceiros. A Portuguesa fez um grande feito, fez algo muito bonito em conseguir o acesso, algo muito difícil. Porém, o desafio do ano que vem é tremendo. Você conseguir se manter na Série A2, ou até, claro, depois de se manter, tentar almejar um passo além, é muito difícil. A Série A2 já entra numa questão financeira muito alta pra realidade da Portuguesa. Esses clubes da Série A2, eles são um orçamento muito pequeno, se você comparar com os times grandes da primeira divisão. E aí, a ajuda é caro, é caro. A federação dá uma ajuda que é uma ajuda irrisória. É, a federação é madrasta, né? Não, a Portuguesa, quando a diretoria da Portuguesa Santista mereceu ser criticada, fosse quem fosse, eu critiquei aqui, sem dádiva nenhuma, porque eu tive que criticar. Agora, quando não tem culpa, não tem culpa. Eles fizeram o possível, fizeram vários contatos, conseguiram contatar vários empresários, alguns industriais, tentaram patrocínio. Não foi possível. Temos que isentar a diretoria da Portuguesa. Eles não têm culpa nessa. A não ser que você queira comer um mortadela e arrotar um caviar. Mas você está falando, é bom deixar claro para o torcedor, você está falando que parou com o futebol agora para o segundo semestre. Não, parou com o futebol? Não, a Portuguesa não parou com o futebol. É verdade. Porque senão não consegue manter. Tem que começar a correr atrás já. É verdade. Estamos ao vivo em nome de Pantera, troca de óleo da galera, também com Braga, 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 Braga Pneus, e ainda conosco está Astro Contabilidade, especialista em comércio exterior. Queimando um abraço, nosso querido Luiz Américo com o Sandro e o Rodrigo. Quando é que ele vai vir aqui? O programa também. Vai vir. Esse é um amigo de fé mesmo, viu? Eu vou te falar uma coisa, discute de futebol, fica vermelho quando ele discute. Conhece, conhece, né? E conhece, jogou muito o Américo, né? Grande abraço. Quem jogou mais com o Américo foi o falecido Adilson. Isso, foi o irmão dele, é verdade. Voltamos já já para o bloco final, para Astro Contabilidade. É rápido. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Sasmã, tudo o que você imagina em materiais elétricos. Há mais de 15 anos no mercado, na Sasmã, você encontra amplo estoque de cabos, lâmpadas e ainda todos os materiais necessários para qualquer tipo de instalação elétrica. Fios, iluminação, conexões, tomadas e equipamentos em geral. A Sasmã tem tudo isso pra você. Além do mais, a Sasmã conta com a maior variedade de ilustres do mercado. Beleza e sofisticação. Sasmã, soluções inovadoras. Visite o nosso showroom, a vida da Austin Luiz, número 183, esquina com a Cunha Moreira. Ou entre em contato pelo telefone 21 386768. Sasmã. Autoposto Leão VIP. Loja de conveniência completa. Autoposto Leão VIP. Lava rápido de fino trato. Autoposto Leão VIP. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Autoposto Leão VIP. Tranquilidade garantida. Autoposto Leão VIP. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga na entrada do túnel. Telefone 3224-7323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas. Além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para a Pantera. A troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera. A troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Lendonça 446, Vila Belmiro, em Santos. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e quartzos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria, Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone Fax, 3235-6948. Bar e restaurante Dois Irmãos, onde a qualidade e preço justo fazem a diferença. Ambiente familiar e climatizado. Venha provar uma das mais gostosas comidas caseiras de Santos. Sem contar o atendimento VIP da equipe do Neguinho. Ou se preferir, ligue, faça seu pedido e entregamos na sua casa. Bar e restaurante Dois Irmãos, Rua 1º de Maio, 195, Aparecida, em Santos. Telefone 3236-0713. Não sabe onde encontrar a solução para seus problemas financeiros? Pode confiar. A Vasoli resolve. Consórcios, crédito consignado e pessoal, financiamento imobiliário, financiamentos de veículos e seguros. Vasoli é mais que crédito, é confiança. Unidade em Santos, Rua Oswaldo Cochrane, 267, Loja A. Telefone 3877-0078. Vasoli, empréstimos e financiamentos. A Unisanta oferece quatro cursos de mestrados inéditos, recomendados pela Capes e com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia, Engenharia Mecânica, Direito da Saúde e Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financie 50% do valor das mensalidades. Inscrições e informações www.unisanta.br barra mestrado. Universidade Santa Cecília, primeira da baixada em ranking mundial de pesquisas científicas. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar, se segura na cadeira, vem pra cá, tem a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa, pode se pá. O Manduca tá no ar. Quero agradecer ao meu amigo Guilherme Miguache, mandou pra mim uma série de fotografias aí da antiga, né? Fotos de 1900 e o vovô era garoto, né? E agradeço, tem foto minha aqui no Parque Balneário, né? Poxa vida, foto aqui até com meu querido Vasco Faer, com Clodoaldo, né? Eu ia mostrar aqui pro Wagner uma foto. Um dos mais jovens que não sabe onde era o Parque Balneário, né? Onde é o Shopping Balneário hoje. É. Isso se chama Parque Balneário. É Shopping Balneário. É Shopping Parque Balneário, herdou o nome. Olha aqui, aqui é o Hernani Franco. Grande Hernani Franco. Mostra aí pro público. O Hernani Franco foi o Armando Gomes dos anos... Não, é... Mostra aí pro... Aqui, ó. O Felipe, Felipe, pega aí o... Consegue pegar a família? Quem não conheceu o Hernani Franco vai conhecer. Vai conhecer agora. Quer ver? Olha aí. O Hernani tá de óculos. Tá de óculos aí. Embaixo do meu dedo, de óculos. A voz dele era muito mais conhecida do que a imagem, né, Hernani? Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Uma figura maravilhosa, um grande locutor. Aliás, o maior locutor esportivo que essa cidade teve em todos os tempos, né? Foi, indiscutivelmente, Hernani Franco. E na caneta o Devanei. Na caneta o Devanei. O Hernani tive o orgulho de trabalhar com o Hernani. Fui pupilo do Hernani. O sucessor, né? Hã? Sucedeu. Foi, sucediu o Hernani. Esse é o Hernani. Mas com o Devanei não tive o prazer. Fui amigo do Devanei, mas não consegui trabalhar junto com o Devanei. Uma vez o Devanei tava completamente rouco pra fazer um jogo. O Devanei me ligou. Adriano, Danei, Iva Mota e Silva. A Bíblia Fora mandou. Para com o negócio de pomada, injeção. Para com isso tudo, seu irmão. Não consigo, tô rouco. Fui assim, pega um lenço de seda, embebece no álcool e põe volta. Minha avó fazia. Fui assim, não pode ser de lã ou flamela, tem que ser de seda, que ela guarda o calor do álcool. Grande Devanei, né? Vivendo e aprendendo. Tá bom. Ricardo, obrigado. Sobrou muita coisa aí, Ricardo. Bastante, sempre muitos e-mails, né, mano? Graças a Deus, a audiência do programa sempre estourando. Ainda bem, graças a Deus. Vanir Alberto Mateu, jornalista, conselheiro, mas acima de tudo, meu amigo. Primeiro o seu amigo, depois o resto. Obrigado pelo carinho mais uma vez, pelo convite para estar aqui e estarei sempre à sua disposição, tá bom? Obrigado. Um abraço a todos da mesa e o pessoal que está em casa vendo a gente, principalmente o pessoal da Praia Grande, aquele abraço grande. Muito obrigado a todos eles. O Celso, eu aguardo você com ele aqui para falar sobre o estatuto, né? Um abraço. Obrigado, Válido Federico. Obrigado, Armando. Até a próxima. Se Deus quiser. Volney Lima. Boa noite, Armando. Estaremos de volta na sexta-feira. Ok. Meia-noite e 32. Já estouramos aqui em dois minutos. Voltamos amanhã, às 11 da noite, nosso horário normal cotidiano. Na sequência da nossa grade, fiquem com o companheiro Pedro Alcântara. Deus existe. Gratos, obrigado. Boa noite e até sempre. Tchau. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha nesse time só tem fera. É a equipe do esporte por esporte. Entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, a bola rola. Ele solta por aqui. Olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte. Entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade. A nossa autenticidade. É a equipe do esporte. A equipe do esporte. A equipe do esporte. É a equipee do esporte. Au bairro e coloco.